Dia 15 de junho, hoje é o dia mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Por isso o mês é marcado pela cor violeta. No Vale do Aço, várias ações são realizadas. O movimento começou cedo na Praça 1º de Maio, na região central de Patinga. Os participantes deram recado com balões, faixas e cartazes. Dona Nelly deixou os afazeres de casa e fez questão de comparecer. Ela conta que a conscientização sobre a importância do combate à violência contra os idosos deve ser constante. Então o que eu penso assim, que as escolas, a família, principalmente a família, começar a educar essa criança hoje para esse respeito à pessoa idosa. A pessoa idosa não é uma pessoa frágil, tanto frágil, mas ela requer mais cuidados. O evento foi organizado pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa. A ação alusiva à campanha, Junho e Violeta, ainda contou com apoio de grupos da terceira idade. Após deixar a praça, 1º de Maio, eles passaram pela Avenida João Valentim Pascoal e retornaram à praça onde realizaram panfletagem. Segundo o presidente do Conselho, as denúncias de violação contra os idosos ainda são tabu. O grande dificultador para as denúncias é o fato de muitas das violências acontecerem no seio familiar. Então como a violência é dentro da família, isso dificulta um pouco mais, porque as pessoas se sentem responsáveis, parecem que obrigadas a suportar determinadas situações. Então a boa parte das violências que acontecem no seio da família acaba não chegando dentro dos órgãos de fiscalização. Nós temos esse receio de estar sendo um filho, um parente, isso acaba sendo um impedidor. O tabu, o silêncio de não falar, de não denunciar, de se sentir um peso para a família, então isso dificulta. De acordo com o governo federal, o número de casos de violência contra a pessoa idosa aumentou 57% este ano em relação a 2022. Entre os casos estão abandono, violência psicológica, física e sexual. E essa situação não é diferente no município de Patinga. A gente sempre tem recebido nos órgãos vinculados à assistência social, à saúde, denúncias de abandono, de maus-tratos, de negligência, de todo tipo de violência contra a pessoa idosa. E também as denúncias que recebemos a nível do DISC-100, que é um órgão centralizador de denúncias no Brasil. E a gente tem se preocupado muito com esse aumento. E a pandemia acabou contribuindo muito para que essas denúncias aumentassem. E também a conscientização. As pessoas hoje estão mais conscientes da necessidade de denunciar e de apontar a violência contra a pessoa idosa. Além da caminhada, outras ações de conscientização da violência contra o idoso serão realizadas ao longo do mês em Patinga. Desde a semana passada, não só a Associação Cuidado Humano, como outras instituições de atendimento à pessoa idosa vêm desenvolvendo ações no seu território, reforçando essa temática tão importante que é o Dia Mundial de Conscientização de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Obrigado. Obrigado.